para edificar sua fé, isso é verídico, uma mulher, serva de Deus, tradicionalíssima na igreja estava ela com a sua casa, com seu marido e com seu filho, quando de repente o seu esposo alta sociedade, dizimista da igreja, foi acometido por fortes dores na região do abdômen ela levou ele ao hospital, quando chegou no hospital depois de uma bateria de exames o médico a chamou e disse, eu tenho uma notícia para te dar, o teu marido está com câncer em estado avançado, não tem mais jeito para o seu esposo, ela como boa crente, olhou para o médico e disse o Deus que eu sirvo, é maior do que o câncer, o Deus que eu sirvo vai curar o meu marido o médico olhou para ela e disse, crente é tudo maluco, ela voltou para casa com o esposo uma semana depois, as torres aumentaram, ela levou novamente o marido ao hospital depois de outra bateria de exames, o médico a chamou e disse, moça, eu sei que você é crente mas eu tenho uma notícia para dar para a senhora, o seu marido tem mais uma semana de vida o câncer já tomou todo o abdômen, ele vai ter que ficar internado, ela olhou para ele e disse assim eu vou vencer o câncer em oração, o meu Deus é maior do que esse câncer o marido ficou internado no hospital, ela saiu do hospital, ligou para o pastor, ligou para a igreja e disse, vamos orar, eu não aceito essa doença na minha família chamou o filho dentro de casa e disse, mamãe vai entrar em oração não deixe ninguém me incomodar, enquanto ela estava falando isso alguém bateu na porta, ela foi atender, quem é que estava lá senhores? o mendigo, maltrapilho, fedorento, olhou para ela e disse moça, eu só queria comer, eu só queria beber, eu só queria vestir ela olhou para o mendigo e disse, você não sabe o que eu estou atravessando? o meu marido está no hospital, eu não tenho tempo para você, vai embora e bateu a porta na cara do mendigo, o mendigo foi embora ela chamou o seu filho e disse, não deixe ninguém me incomodar foi para o andar superior, colocou a boca no chão e a oração dela era a seguinte, Deus, eu te conheço eu sou a tua serva, cura o meu marido, Deus um dia inteiro de oração, no dia seguinte estava ela orando no andar superior quando alguém bateu na porta, duas horas da tarde o menino e o filho dela foi atendendo quando abriu a porta, quem é que estava lá? o mesmo mendigo, maltrapilho, fedorento olhou para o menino e disse, eu queria comer, eu queria beber eu queria vestir o menino disse, mamãe, tem um mendigo aqui embaixo ele disse que quer comer, quer beber, quer vestir lá de cima ela gritou, eu já conheço ele manda ele embora nós não temos tempo para isso o menino fechou a porta, pá o mendigo foi embora terceiro dia, ela estava orando Deus, tira o meu marido do hospital eu sou tua serva sou dizimista da tua casa, Senhor duas horas da tarde no terceiro dia ela estava sozinha orando quando alguém bateu na porta ela desceu correndo para atender quando ela abre a porta, quem é que está lá? o mesmo mendigo olhou para ela e disse, eu queria comer eu queria beber ela, pá, bateu a porta e disse, vai embora não volte nunca mais aqui respeite a minha dor e subiu para o quarto para orar eu te conheço, Senhor quando deu no domingo ela não tinha forças para a igreja o pastor mandou um carro buscá-la em casa da São Silva o pastor mandou apanhá-la levou ela para a igreja chegou no culto era o dia da notícia do hospital ela sentou na cadeira da frente começou a chorar o pastor perdeu a direção do culto a mulher se jogou no altar e começou a gritar Deus, eu te conheço eu sou tua serva, Deus o pastor não sabia mais o que fazer a igreja estava chorando quando no meio do culto Deus levantou uma irmã lá do último banco da igreja mulher do ciclo de oração saiu do lugar dela e veio marchando falando em línguas estranhas tem mulher de oração aqui nessa noite? tem mulher de oração? ela veio correndo quando chegou perto daquela mulher que dizia, eu te conheço Deus ela colocou a mão na cabeça da mulher e o Espírito de Deus tomou a boca daquela mulher em profecia quem crê que Deus fala? quem crê que Deus fala? quem crê que Deus fala? ela colocou a mão e disse mulher como tu ousas dizer que é minha serva e que tu me conhece esta semana eu fui três vezes na tua casa e você fechou a porta o pastor tomou o microfone olhou para a irmãzinha e disse eu vou disciplinar a senhora ela se levantou do chão e disse não pastor não precisa disciplinar a irmã eu sei o que Deus está falando comigo pegou o microfone e disse igreja se Deus quiser curar o meu marido ele vai curar se ele não quiser está nas mãos dele e foi para casa segunda-feira subiu para o quarto e disse para o filho eu vou orar a oração agora mudou ela disse Deus me perdoa eu não te conheci na vida daquele maltrapilho eu virei as costas para aquele mendigo Senhor ela está orando quando deu duas horas da tarde ela se levantou correndo abriu a porta quem é que estava lá o mesmo mendigo moça eu queria comer ela disse eu já sei você quer beber você também quer vestir pode entrar porque a casa é sua chamou o filho e disse corta o cabelo dele leva ele para tomar banho ela preparou a melhor comida o mendigo sentou-se na mesa e comeu como nunca ele comia e olhava para ele e dizia que Deus lhe pague eu não tenho como fazer nada por ti ela não fica à vontade coma o quanto quiser comer eu estou aqui para te servir ele comeu se saciou ela olhou para o filho e disse vai lá no guarda-roupa do teu pai apanha as malas encha de roupa entregue para esse mendigo porque a partir de hoje ele não é mais mendigo a partir de hoje ele não é mais maltrapilho ela entregou as malas de roupa o mendigo olhou e disse muito obrigado que Deus te abençoe ela disse não vai embora ainda foi lá juntou as suas economias trouxe uma grande oferta colocou na mão do ex-mendigo e disse olha aqui isso aqui é para você comer nunca mais você passa fome se depender de mim bata aqui duas horas da tarde eu vou lhe dar o que comer eu vou cuidar de você ele olhou e disse muito obrigado ela disse eu vou lhe acompanhar até a porta e foi com ele até a porta quando ele chegou na porta ela disse vai com Deus abriu a porta quando ele fingiu que ia sair ele voltou olhou dentro dos olhos daquela mulher com aquele olhar que só ele tem ela disse o senhor quer mais alguma coisa ele disse você pode segurar na minha mão o que o senhor quer e ele olhou e disse minha serva olha o que eu faço hoje eu entro naquele hospital arranco o câncer do teu marido porque só hoje tu me conheceu levante a mão se você conhece ele levante a mão se você conhece ele